Não, não, o poder que eu controlo, vocês não são nada comparado com a mim! Eu sou o mais forte que todos vocês, eu sou o mais forte que existe! Tem certeza, Graviton? Esse é Graviton, e como o próprio nome dele, Indus, ele é capaz de manipular uma das quatro forças fundamentais da natureza, que é a gravidade. E como esse carinha aqui conseguiu seus poderes? Franklin Howe, como ele era conhecido, era um cientista que tentou criar um dispositivo de teletransporte. Como a gente sabe, né, que todo bom superpoder vem geralmente de um acidente trágico, com esse carinha aqui, ó, não foi diferente. O seu dispositivo sobrecarregou até explodir, bem na cara dele. E a explosão conectou as partículas de Graviton de uma maneira tal que ele conseguia manipular a gravidade, tornando ele um vilão extremamente perigoso devido à proporção de seus poderes. E ele também é bastante egocêntrico.